Hoje eu quero falar com você de momentos fodas nos videogames. Mas o que seria momento foda em Sui? Seria aquela fase difícil de passar, que você fica, sei lá, dias tentando passar. E de repente você consegue. Pode ser, essa sensação é foda demais mesmo, né? Ou então aquele momento na história que acontece algo que você não estava esperando e aí, opa, vira outro jogo. Pode ser também. E ainda tem outra, quando o game muda de jogabilidade. Ou coloca uma mecânica que você nunca viu antes. E aliás, está difícil de aparecer algum jogo que consiga fazer isso atualmente. Mas se acontecesse, seria demais. Então, é sobre esse pequeno instante em que o jogo entra para a história. Que na real dura apenas alguns minutos, ou apenas segundos. É disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, bora! Antes de começar, preciso dizer que o vídeo vai ter um pouquinho de spoilers, leves, dos jogos que eu vou citar. Afinal, para você entender o porquê o momento é foda, precisa saber o contexto. Pronto, vamos começar. O tema desse vídeo surgiu porque eu estava rejogando o mega clássico Castlevania Symphony of the Night. Esse jogo saiu para o Playstation e depois para o Sega Saturn. E mais para frente, para tudo que é plataforma. É meio que uma continuação do Castlevania Round of Blood. Que na época era exclusivo do PC Engine. Tanto que o final de Round of Blood é o início de Symphony of the Night. Pelo menos fizeram bem parecido. Dá para notar bem nessas duas gameplays dos dois jogos. E falo meio que continuação, porque só algumas coisas foram reaproveitadas de um game para o outro. Como, por exemplo, alguns personagens. Nesse jogo, você controla o filho do Drácula, Alucard. E o enredo é que cinco anos após o que aconteceu em Round of Blood, Richter Belmont, que é o protagonista de Round of Blood, desaparece sem deixar rastro. O castelo do Drácula reaparece. E como Richter não estava presente, não há Belmont para entrar no castelo. Então, Alucard desperta de seu sono. E decide investigar o que aconteceu. Só que Maria Renard, a cunhada de Richter, entra no castelo para tentar encontrá-lo. E ajuda Alucard várias vezes ao longo do jogo. Eu vou ter que te confessar, viu? Na primeira vez que eu joguei, eu não aproveitei nada do jogo. E vou te falar porquê. Primeiro, que era um CD piratinha japonês. E eu já fui vasculhando tudo, até conseguir achar algum lugar que era diferente do que eu tinha jogado. Até chegar no Richter. Mas que aqui é um boss. E a batalha é difícil pra caramba. Mas quando eu o derroto, ele e o castelo desaparecem no meio de uma luz. O céu clareia. Alucard aparece numa paisagem. E vai embora. Pronto. Fim. Beleza, obrigado por tudo, paz e tchau. Pra mim, o jogo acabou ali. Tá certo que não enfrentar o Drácula me pareceu meio estranho. Mas paciência. Até que eu pego uma ação Games. E nela tem um quadrinho que diz que quando eu enfrentar Richter, usar a máscara que Maria lhe deu. Que vai aparecer uma bola verde que vai te ajudar a libertá-lo da maldição. Nessa hora, eu fiquei doido pra ligar o videogame. E jogar Symphony of the Night. Só que eu já tinha apagado o save. Por um lado, foi bom. Porque eu tive que jogar novamente aquela parte. Mas demorou um tiquinho. Vou te confessar. Chegando novamente pra enfrentar Richter, fui com tudo na bola verde. Achando, na minha cabeça, que depois que livrar Richter da maldição, eu ia enfrentar o Drácula. Estava crente que era isso que ia acontecer. Mas sério. Eu não estava preparado pelo que estava por vir. Quando consigo quebrar a maldição, aparece o sacerdote Shaft. Fala um monte de coisa lá que eu não entendi nada. E, de repente, aparece essa cutscene. Olha, olha, me arrepio até hoje. Não era mais um boss que eu ia enfrentar. Era um novo castelo. Ou melhor, o mesmo castelo. Só que de ponta cabeça. Com novos chefes, novos inimigos. Um jeito totalmente novo de jogar. É, teoricamente, o mesmo lugar. Mas tudo invertido. Que sensacional. Essa mecânica de rejogar o mesmo jogo não é nova. Vários jogos já tinham feito algo semelhante. Tipo, para ver o final verdadeiro, você deve pegar determinado item. Para derrotar de verdade o chefão. Mas vamos falar a verdade. Se tornava maçante esse tipo de jogatina. E desse novo jeito, era desafiador e intrigante. Ir ver como ficou determinado lugar, só que invertido. E depois de tantos anos, eu posso afirmar. O castelo invertido de Castlevania Symphony of the Night fez esse game se tornar um clássico. Que momento fo... Se você me perguntar, Isui, qual o jogo que você nunca enjoa? E eu posso te falar com propriedade. Qualquer jogo da série God of War. A jogabilidade é simples, mas pode ser aperfeiçoada, conforme o jogador evolui. A história é épica. Afinal, é a saga de um homem badass, com uma história misteriosa, com sofrimento e perdas, e que vai ganhando poderes, a ponto de enfrentar um deus. Ou melhor, vários deuses. Já dá até vontade de jogar novamente. Fora isso, fizeram um dos personagens mais marcantes daquele período. Kratos foi, sem dúvida, a cara do Playstation 2. E depois, o principal representante da marca Sony por muito tempo. Tanto que na E3 de 2016, quando Kratos ressurge, entrando naquela casa nórdica, a plateia vai à loucura. Só que o momento épico, que me fez o sangue ferver, não foi dos primeiros jogos. E sim do God of War, lançado em 2018. Mas esse momento só se tornou foda, por causa dos jogos anteriores. Pois é preciso ter uma relação com eles, para se ter essa sensação. Se liga. Nesse jogo, não usamos as lâminas do caos. Usamos o machado de Leviatã, que é bem legal. Só que foram anos, décadas, jogando, sofrendo, ficando com sangue no zóio. Enfrentando deuses, com aquelas lâminas. E de repente, God of War, não muda apenas o ambiente. Saía da mitologia grega, para nórdica. Mas também, Kratos mudou. Ele agora tem um filho, que tem que proteger. E é difícil se acostumar no início. Só que a gente se acostuma. E é um excelente jogo. Só que meu amigo, tem um momento na história, que acontece algo, que eu não vou te contar. E faz Kratos, ser obrigado a ir, nas profundezas do deserto congelado. E desde o início do game, te mostra que o machado, não é eficaz, contra criaturas de gelo. Aí ele precisa de outra arma. Sério. Ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado, para o momento, em que Kratos, se apossa novamente, das lâminas do caos. E da mesma forma, nós, não estávamos preparados, para enfrentar os inimigos, encarnados em Kratos, com as lâminas do caos. A reação das pessoas, a esse momento, é inexplicável. Dá uma olhada. É ou não é fo... Jogos podem ser marcantes, épicos, emocionantes, desafiadores. E muito disso, acontece pelos protagonistas, desses games. Super Mario, Sonic, Kratos, Lara Croft, Jill Valentine. Mas, e quando o vilão, se torna a cara, não de um jogo, mas sim, de uma franquia inteira. Se a gente pensar em Silent Hill, pensamos na cidade, em volta de um nevoeiro eterno. Em um jogo, de terror psicológico, cheio de criaturas, bizarras, criadas da imaginação, de quem entra nessa cidade. Agora, e se eu te perguntar, qual o personagem, que te dá mais medo, em Silent Hill? Ou melhor, qual o personagem, mais marcante? A esmagadora maioria, vai responder, Pirâmide Red. Mas por que? Incrível pensar nisso, principalmente, porque Pirâmide Red, não estava no primeiro jogo, da franquia. Ele só foi aparecer, em Silent Hill 2. Mas quando aparecer, mudou tudo. Action figures dele, são vendidas até hoje. Nos filmes, ele é o protagonista, das melhores, e mais aterrorizantes cenas. Os criadores do jogo, Hiroyuki Uwako, e Masahiro Ito, disseram que, Pirâmide Red, foi criado em 1999. Logo após o término, do primeiro jogo. E sabiam, logo de cara, que ele seria um sucesso. Apesar dele ter a forma humana, a cabeça com aquela pirâmide, tirava toda a humanidade, e as expressões do personagem. O deixando maior, e mais medonho. Pirâmide Red, é um caçador. Ao contrário dos outros inimigos, ele te persegue. É como um slasher, daqueles filmes, dos anos 80 e 90. Um ser imparável. A cena que ele aparece, pela primeira vez, é perturbadora. Com Pirâmide Red, violentando, e matando uma doll. Com James Sunderland, escondido, presenciando tudo. Se borrando de medo, é claro. E dando uns tiros nele, e ele desaparece. Dá medo até de lembrar. Que personagem. Atualmente, para se considerar um jogo bom, tem que ter uma grande duração, de gameplay. A história tem que ser épica. A trilha sonora, tem que ser épica também. Os gráficos, nem se fala. Tem que ter Ray Tracing, 4K, rodar em 60 FPS. Só que o momento foda, que eu vou falar agora, é de um jogo, com apenas 3 horas de duração. Em que o personagem, não tem expressão. Quase 90% do jogo, não tem nada, além de um deserto. E eu estou falando, de Journey. Que é um game, que seu personagem, tem que ir ao topo, de uma montanha. Um local marcado, que é só seguir em frente. Só isso? O personagem, parece uma criatura, que não é humana. Usa um manto, como roupa. Que serve para voar também. E só emite uns sons, que é indecifrável. O game é só isso. Mas o multiplayer, é demais. Você pode jogar sozinho, ou com outra pessoa. Que você também, não sabe quem é. Não dá para conversar. A não ser, por aquele som, sem significado, que eu mencionei. Dá para jogar sozinho? Dá. E não é ruim. Mas jogando com alguém, é uma experiência nova, a cada jogatina. Eu não joguei Journey, quando estava no hype. E sim, quando ele ficou grátis, por um período, na PSN Plus. E apesar de ter momentos incríveis, que diga-se de passagem, só são incríveis, se você jogar. Sério, se você não jogou, ou só viu alguém jogar, é diferente. Você tem que jogar, esse jogo. O momento incrível, é o final. E já te adianto, seu personagem, não chega ao objetivo. Mas o que vale, é o esforço que você faz. A jornada, que te fez seguir em frente. E se tiver com um companheiro, então é surreal. Perceber, que ele também, não vai conseguir. Mas que você está com ele, naquele momento. É um jogo, inexplicável. E eu vou repetir, mais uma vez. Você deveria jogar, pelo menos, uma vez. Se não jogou ainda. Afinal, é um jogo, de verdade. Tem outros momentos, que poderiam facilmente, entrar nesse vídeo. E vão entrar. E você vai me ajudar nisso. Escreve aí, nos comentários, qual o momento, foda dos videogames, para você. Eu estou muito curioso. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens, que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber, um pouco mais, da minha vida, aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitor Isui. No Instagram, e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você, que viu o vídeo até aqui. E até mais.